Fala galera, DR18Gamericnary com vocês para mais um vídeo rapaziada. Galerinha, no vídeo de hoje nós conseguimos contratar dois jogadores lendários aí desse novo pack Legends, mano. Então, no vídeo de hoje vamos mostrar para vocês quem foram esses dois. Um nós conseguimos ontem na live do YouTube e o outro nós conseguimos na live da The Live, tá bom? Para quem não sabe, nós fazemos lives aqui no YouTube e na The Live também. Se você não conhece o aplicativo da The Live, vou deixar na descrição desse vídeo aí o link da nossa The Live. Vai lá, segue a gente lá, você com a tua própria conta do YouTube, você consegue logar lá na The Live para poder acompanhar lives exclusivas na The Live também, beleza? Mas falando desse vídeo, já chega aí deixando aquele like maroto. O like está ativo? Se sim, muito obrigado pelo seu like. Se for possível também, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais. Grupo de WhatsApp e muito mais. E claro, se não for inscrito aqui do canal, gostou do conteúdo, vai acompanhar, não quer perder nenhuma novidade no mundo do eFootball, se inscreva aí embaixo. Onde está escrito inscrever-se? Ative o sino, coloque todas as notificações. E não se esqueça de nos seguir no nosso canal secundário, que lá também trazemos eFootball, tá? Link do nosso canal secundário também está na descrição desse vídeo e está aqui no nosso comentário fixado, beleza? Então vamos lá conferir quem foram as duas lendas que nós conseguimos contratar ontem aí para o nosso time DR18Gamer, beleza? Vem comigo e vamos conferir. Valeu, Romildo! Vai sair o Cafu! Salve, Fron! Vai vir agora, Fron! Agora, ó, respeite. Primeiro vou fazer o pack dos 500 likes e o próximo é o pack do Fábio aí da doação de 10. 1.000 likes mais um pack. 30 inscritos no canal, mais um pack. Qualquer doação de 10, mais um pack. Vai vir agora. Confia. 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 Confia que vem agora. Confia. 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 Vamos. Você é o bicho é o mesmo, hein, doido? Adeus, Bisaca! Adeus, Bisaca! Adeus, Bisaca! Adeus, Bisaca! Tem uma galera que falou aí que é o Cafu mesmo, mano. Eu consigo apertar no jogador que eu já tirei? É ele. Para no Cafu que eu já tenho. Oba, valeu, Edilson Carlos. Obrigado por seguir na The Live aí, meu parceirão! Adeus. Nada disso, El. Agora, hein. La metade. Lembrando que quem puder doar aí um limão, um ice cream, um diamante, um ninja, um ninja jet Tá bloqueado pra ninguém chegar perto Olha lá, já fiz 40 packs, Evariz Vem, neném, neném, carnavarro, mano, carnavarro Liga espanhola, se que... Vamos! Eu falei, rapaz! Eu falei, rapaz! Vamos! Vamos! Você da The Live me acompanhou, meu parceiro! Vamos! Vamos, neném! Vamos, neném, carnavarro! Vem pra The Live, meu amigo! Vem pra The Live, meu colega! Vem! Vem! Vem pra The Live! 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 Ei! Ei! Vai! Vem! Vai! Vem! Vai! Vem! Ah, garoto! Respeite! Respeite! Então galera, vocês viram aí quem foram os dois lendas que nós conseguimos contratar E nosso time ficou praticamente um time full lenda Exceto Donnarumma e o Neymar, né mano? Tirando ele, todos os restos são lendas, tá? Esse daqui é o nosso time da semana porque eu tô priorizando as condições dos jogadores Tô aqui com A, lembrando que eu tenho Messi, mas o Messi tá C O Mbappé, tô fazendo uns testes nele aqui Então vocês podem ver, nosso time aí, mano, é muito bom Pelo menos eu acho aí que da galera que faz live Pelo menos a galera que eu conheço, que eu acompanhei Eu sou o que tem o melhor time Mas infelizmente, né? Não adianta você ter um time desse aqui e infelizmente não jogar bem Que é o meu caso Mas tô curtindo demais esse put, tô curtindo a gameplay Por mais que tenha seus erros, eu tô curtindo demais E esse time está topzera Se eu jogasse bem, mano, poderia brigar até por uns títulos bravos aí no E-Football, né? Mas não é o caso, mas o que importa é poder manter vocês sempre informados aí De todas as novidades do E-Football Poder trazer aquelas lives e resenhas que a gente sempre traz Que a parada aqui é entretenimento Mas vamos aí, que o time tá top, mas dá pra melhorar, né, mano? Dá pra melhorar sempre Dá pra melhorar Se for possível, dê seu like maroto aí O like tá ativo, se sim, muito obrigado pelo seu like Se for possível também compartilha esse vídeo nas suas redes sociais Grupo de WhatsApp e muito mais Compartilha, comenta lá Olha o time desse cara, mano, olha que timaço Pode comentar lá, compartilha Se inscreva no canal, mano, onde tá escrito que inscrevesse Ative o sino, coloque todas as notificações Pra não perder nenhuma novidade aqui no Mundo do E-Football E claro, mano, quer acompanhar nossas lives, mano? Fazemos lives aqui no YouTube E na The Live também Não conhece o aplicativo The Live? Link tá na descrição desse vídeo, mano Vai lá com a tua própria conta do YouTube Você consegue logar lá Loga, clica no follow Ou no seguir pra você poder seguir a gente lá E clica aí no link Vai lá com a sua própria conta do YouTube Você consegue logar Se não conseguir Você cria uma conta lá rapidinho Colocando teu e-mail Criando tua senha E colocando teu nome de usuário Lembrando, seu nome de usuário tem que ser Juntou Valeu, rapaziada? Então é isso aí Espero que tenham gostado Um abração Segue a gente no nosso canal secundário também Link também na descrição e no comentário fixado Valeu? Então é isso aí Um abração, rapaziada Tchau, tchau, galera Fui! Um abraço! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.